Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e a nossa aula de hoje é sobre multiplicação de polinômios. Então, vamos lá! Eu já gravei um vídeo sobre adição e subtração de polinômios. Se você não assistiu, corre lá e assiste que ele tá muito legal. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, deixar o seu joinha, comenta aqui embaixo o que você tá achando, se você tiver alguma sugestão de vídeo e me segue também lá no Instagram, matemática com Amorim. Vamos lá? Multiplicação de polinômios. Vou começar aqui com os mais simples e aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Mas o que eu vou fazer para multiplicar polinômios? Vou usar a propriedade distributiva da multiplicação conhecida como chuveirinho. Então, eu vou pegar o número que tá de fora e vou multiplicar por todos os termos, todos os monômios que eu tenho dentro do parênteses. Vou fazer o 5 vezes o x ao quadrado, depois eu vou fazer o 5 vezes o menos 3x. 5 vezes x ao quadrado, então se eu tenho um número multiplicando uma letra, eu só vou juntar os dois. Vai ficar 5x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o 5 pelo menos 3x. 5 vezes o menos 3, eu sei que é menos 15. Então fica menos 15x. Depois que eu multiplico, eu vou olhar para o meu resultado e vou ver se tem como eu juntar esses dois. Eu consigo juntar o 5x ao quadrado com o menos 15x? Eu não posso juntar porque a parte literal é diferente. Aqui, embora seja a mesma letra x, esse termo tá ao quadrado e esse não, tá? Esse expoente é só da letra, tá? Então é diferente. Se é diferente, acabou aqui. Se eu tiver agora, ó, 2x, tá vendo que aqui era só um número, agora eu tenho um número e uma letra multiplicando parênteses. O que vocês não podem esquecer? Da multiplicação de polinômios. quando você estiver multiplicando letras iguais, o que a gente vai fazer? Eu vou somar os expoentes. Então, diferente da adição, que eu só mexo com os números, não faço nada com os expoentes, na multiplicação eu preciso somar, tá? Eu vou somar os expoentes da mesma letra. Quando for letras diferentes, eu só junto elas. Então, aqui, ó, vou fazer o 2x vezes o 3y e o 2x vezes o menos 4x. 2x vezes 3y. Multiplica o número, 2 vezes 3 é 6. Eu tenho um x e eu tenho um y. Foi o que eu falei pra vocês. Só vou juntar as duas. 6xy. Agora, eu tenho o 2x menos 4x. O 2 vezes o menos 4 é menos 8. E quando eu multiplico esse x por esse x, eu tenho que somar os expoentes. Como não aparece, é um e aqui também. Então, fica x ao quadrado. Não posso esquecer de somar os expoentes da mesma letra, ok? Vou fazer mais aqui e vai ficar... Até o finalzinho, vocês vão ver que é bem de boa. Agora, eu já tenho um parêntese multiplicando o outro parêntese, tá? Então, o que eu vou fazer? O primeiro termo desse parêntese é o 3a. Vou pegar esse 3a, vou multiplicar com o 2a e depois o 3a, vou multiplicar com o menos 5b. Depois, eu vou pegar o 2b, vou multiplicar pelo 2a e vou multiplicar pelo menos 5b. Então, eu pego o primeiro termo, multiplico pelos dois de lá. O segundo termo, multiplico pelos dois de lá também. Lembrando sempre que a gente soma os expoentes quando for a mesma letra. Então, vamos lá. 3a e 2a. 3 vezes 2 é 6. a vezes a, somando 1 com 1, fica a ao quadrado. Vamos para o próximo? 3a vezes menos 5b. Menos 5. 3 vezes menos 5 fica menos 15. São letras diferentes agora. Aqui é a e aqui é b. Junta as duas. A, b. O próximo agora, já vou multiplicar aqui o que eu marquei para multiplicar em laranja. É mais 2b vezes o 2a. Então, mais 2 vezes 2, mais 4. B e a. Letras diferentes. O que é b vezes a? Ba. O último que falta multiplicar é o mais 2b com menos 5b. Então, mais 2 vezes menos 5 fica menos 10. Como aqui é b e aqui também é b, vou somar os expoentes. Então, vai ficar ba ao quadrado. Acabou? Lembra que eu falei? Fez a multiplicação? Verifica se tem como somar alguma coisa. O 6a ao quadrado, não tenho mais nada aqui que tem a ao quadrado e nem b ao quadrado. Aqui eu tenho ab e aqui eu tenho ba. E aí, esses dois termos são iguais ou não? A parte literal. Olha, a e b e ba, gente, é a mesma coisa. Eu só fiz trocar a ordem. E como é tudo multiplicação, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, sim, deixa eu pegar outra cor aqui, esse termo é semelhante com esse. Então, eu vou juntar os dois. O 6a ao quadrado não tem nada para juntar, não é? Ele fica ali. E o menos 10b também não. Então, eu marquei com cores diferentes o que eu posso juntar. Não tem nada mais em rosa, vou descer o 6a ao quadrado. Vou juntar os dois, ó, menos 15 mais 4. Fica menos, ó, menos 11. Fiz errado aqui. Deixa eu apagar. Desculpa aí, gente. O que acontece? Menos 11. Qual vai ser a letra? O que eu faço com a letra quando eu estou somando? Eu só desço ela. Então, posso não colocar a b como ba, não tem problema. E o último aqui. Que é o que está em laranja, não tem como juntar. São menos 10b. Agora, sim, acabou. Certo? O último. Eu tenho dois termos de cá e de lá eu tenho três termos. Faço da mesma maneira. Vou pegar esse primeiro termo que é o a. Multiplico pelo primeiro. Multiplico pelo segundo. Multiplico pelo terceiro. Depois, vou pegar o segundo termo. Multiplico pelo primeiro. Multiplico pelo segundo. E multiplico pelo terceiro. Aqui, agora, eu só tenho letras. Então, eu só tenho que tomar cuidado com o quê? Letras diferentes eu só junto. Letras iguais eu vou somar os expoentes. Começando com a vezes a ao quadrado. Ó, é tudo a mesma letra. É tudo a. Então, se aqui tem um e aqui já tem dois, eu vou ficar com a ao cubo. a vezes o menos ax. Ó, eu tenho esse a e esse a. Então, o a vai ficar ao quadrado. Só que ainda tem esse x. Conservo ele. a vezes x ao quadrado. Mais x ao quadrado, desculpa. Então, vai ficar mais letras diferentes. Só juntar. Mais ax ao quadrado. Vou multiplicar agora o que tem... Vou multiplicar agora o mais x. Mais x vezes a ao quadrado. Mais x ao quadrado. Mais x vezes menos ax. Ó, o x agora tem um. Esse x tem um. Mais vezes menos fica menos. Então, vai ficar o a. E o x ao quadrado. Ó, tem dois x aqui. Então, x ao quadrado. Por último, mais x vezes mais x ao quadrado. Somando um com dois, fica três. Agora, vamos verificar o que tem a mesma letra para a gente poder juntar. É, a ao cubo. Eu só tenho esse. Não tenho mais nenhum termo com a ao cubo. A ao quadrado, x. Tem mais algum que tem a ao quadrado. E depois o x. Ó, onde o a está ao quadrado. Ó, aqui ó. Vamos olhar. Eu tenho esse. Aqui também, tá vendo que o quadrado está no a? Então, é semelhante. Aqui o quadrado já está no x. Esse vai ser semelhante com aquele ali, ó. Ó, esse é semelhante com esse daqui. Cuidado onde está o expoente. Aqui o expoente está no a? Expoente está no a. Expoente no x? Expoente no x. E o último, que não tem nenhum lado semelhante, é o mais x. Agora é só juntar. Não tem nada mais laranja para eu somar. Conserve. Vamos juntar os dois que estão em amarelo. Menos um ao quadrado x, mais um x ao quadrado. De novo, as letras estão trocadas, mas são semelhantes, tá? Menos um mais um é zero. Eu posso simplesmente cancelar. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Mais um, menos um. Vai dar zero. Não precisa nem colocar na resposta. Como não tem mais nada para juntar com x ao cubo, ele fica aqui, tá? Então, multiplicação. Se as letras forem iguais, a gente soma o expoente. Letras diferentes, a gente só vai juntar uma letra com a outra. Certinho? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.